Feliz Ano Novo a todos os presentes, Feliz Ano Novo as autoridades e quero saudar ao nosso deputado Fábado, Dr. Serginho, faço todos um grande mandato, saudar ao nosso prefeito Dr. Adriano, ao nosso deputado prefeito Felipe e conduz a nossa cidade, a nossa cidade, esse novo ano, com toda a sabedoria, com toda a paciência, com todo o entendimento com essa casa, para que a cidade possa realmente evoluir naqueles serviços que são essenciais à nossa comunidade. Senhor Presidente, agora está em forçado, eu sou liberado, salvo Vossa Excelência também, mas quero antes fazer uma homenagem, uma salvação especial ao aqui de Barreco. Nesse emprego que encerramos outro aqui, nós tivemos três perfeitos nessa cidade. Quatro, querido também. Quatro perfeitos nesse dia em que Vossa Excelência presidiu e governou essa cidade. E presidiu da forma mais democrática possível. Sem sobressaltos, conduzindo essa casa, com essa casa, com a sua independência, trazendo normalidade a essa casa e a cidade. Então, nesse legado, a Vossa Excelência vai carregar aqui. De ter, nesse momento, comprovado da nossa cidade, esse dinheiro, apesar da sua jovem idade, mas ter sabido conduzir essa casa e o ministro da nossa sociedade, num momento tão difícil. Vejam só que não é uma coisa, passo para qualquer um, do aquele na sua juventude sobre conduzir. Mas quero falar também ao nosso amigo Adelio, agora vice-presidente, ao nosso amigo Adelio, segundo-secretário, ao Miguel, primeiro-secretário, e ao nosso presidente agora direito, no geral, impensado. E não preciso a gente aqui colocar os adjetivos que todos aqui colocaram, mas sabemos que, Vossa Excelência, irá conduzir da mesma forma que o ministro fez aqui, com democracia, com entendimento. E, mais importante, sabemos que nós temos que ultrapassar esse período que a nossa cidade precisa muito, dessa harmonia entre eles. Cabo 3 já sofreu demais. E sofreu alguns anos, e sofreu ano passado com toda essa história. Então, o que nós esperamos, Sr. Presidente, e Sr. Presidente, é que a gente possa ultrapassar esse marromoso e trazer dignidade, e trazer desenvolvimento para a nossa sociedade e para a nossa população. Bom dia e para o meu voto.